Cara, mas sério que desde antes de entrar na casa, você tava afim dela? Não, eu achava ela muito bonita, né? E aí depois, quando eu fui conhecendo a pessoa dela, eu fui me apaixonando. Oh! Boa, boa. Ainda botou aquela boa e velha cantada de balada? Você é a mulher mais desejada do Brasil, cara! Você tá louca? Ué, Brasil! Brasil é Brasil! Eu nunca tinha usado essa, pra mim era nova! Você acha que a Laís foi o melhor ou o pior do seu jogo? Não, ela foi muito importante, assim, porque, vocês sabem, já passou por lá e, às vezes, é bom ter um... Ter uma pessoa, óbvio. Ter uma pessoa, né, pra você meio que esquecer do jogo, ter aquele momento só de felicidade, só de amor. Então, ela foi, no final, eu considero que ela foi importante pro meu jogo. Porque, se não, eu acho, sei lá, eu acho que eu ia ficar louco de sair completamente cancelado. Não, pô, eu só tô cancelado ali, não posso entrar numa padaria ou outra, mas... Todas duas. Mas, pô, tem muita gente que, pelo menos, na minha frente, ninguém falou mal ainda, só na internet que falou mal. Mas é sempre assim, deixa eu te contar um segredo... Que loucura! É... A internet gosta de falar mal de todo mundo. Mas agora, olha só, deu pra ver que você maluou ali no momento em que a Laís não te protegeu, né? Sim, sim, sim. O que você sentiu ali? Já passou? Não, passou. Aquilo ali, passou 24 horas depois, passou. Mas é que ali, eu entrei com o discurso que eu saberia separar muito bem sentimento de jogo, né? E quando eu vi a pessoa que eu mais gostava não me protegendo, né? E ali, todo mundo sabia que um voto seria importantíssimo. E já tinha tido aquele episódio no quarto que você falou, Laís não. E você salvou ela do parâmetro naquele momento. Exato. Então, assim, eu não senti que ela... Eu senti a falta de reciprocidade naquele momento, mas eu entendi os argumentos dela, porque afinal, eu cheguei um mês depois na casa, então ela tinha uma amizade já com ele, né? Tinha aquele pacto dos Lollipoppers. Então... Mas ela entendeu o mesmo motivo de ficar magoado, e depois, cada um entendendo a mágoa do outro, passamos por ser mais... Mas ela levantou e foi embora. Não deu bem... Quase que ele falou, não, tô brincando. Não, um término de menos... Eu sou emocionada, apaixonada. Quem nunca teve um negócio que não pode nem chamar de remember? Não deu tempo de esquecer pra fazer remember. Mas foi bonitinha a volta, né? Foi, foi. Foi, foi. Dois momentos incríveis. Término de menos de 24 horas e Gustavo viúvo. Na japonesa. Nossa! Mas vamos relembrar o quê agora? A Jessie não pegou ninguém. Tudo bem. Ela me deu um beijo ali pelo vidro. Normal, mas... O Gustavo só me iludiu, vocês viram, né? Porque ele beijou pelo vidro, depois fingiu que não me conheceu. A gente viu. Mas, diz ela que deu em cima de todos os homens da casa. Vamos ver. Que loucura. Que loucura, hein, Jessie? Não, depois... P.A., eu tô... Ó, eu tô cheia de problema, P.A., mas se você quiser, a gente resolve tudo. Conta melhor essa história. Não, não, conta melhor a história. Conta melhor a história. Eu já falei, eu já dei em cima do P.A., já dei em cima do Gustavo, já dei em cima de todo mundo nessa casa. Jessie, o Gustavo falou, se você picar, vocês vão... As únicas pessoas que eu nunca falei, um A, foi você e o DG, sabe por quê? Porque os dois são menores que eu. Gente, galera... Não, o Jess, o Jess, olha aqui, vem aqui, volta aqui. Essa foi demais. Não, e o final... Tu não tem medo, não? Tu não tem medo da Maíra, não? Não, o final era esse, né? Todo mundo esperando que eu fosse falar. Porque vocês são casados, viu? Porque vocês são menores que eu. Bom motivo, amiga. Olha, eu conheço gente que pergunta a altura do cara antes de perguntar o nome. Eu? Ah, gente, mas fala a verdade. Mas faltou uma cocada ali naquela cena ali, no ao vivo ali. Nossa, misericórdia, cheia de problema nesse dia, gente. O que foi que você falou? Não, eu fiquei mastigando uma cocada cinco horas, não engolia os meninos, pelo amor de Deus. E ela falava, não tem problema. Mas eu falei, mas tem pra nós. É, bichiclete de cocada. Não, engole, pelo amor de Deus, Jessie. Engole. E eu, não consigo, não dá. Espere, gente, espere. E falava, e falava, e falava, e falei nada com nada. Eu tava muito louca. Querendo beijar na boca. A gente adorava isso. Cheia de problema.